Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, eu ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você faz para comprar na Aliexpress e nunca mais pagar o frete. Frete grátis para sempre. Sim, pessoal, existe uma maneira de você comprar na Aliexpress e não pagar mais frete. Então, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito com esse vídeo. Tutorial muito bacana e primeira mão pra vocês. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, vou te mostrar como é que você faz para sempre ter acesso ao frete grátis. Nunca mais pagar frete na Aliexpress. Então, você sempre vai ter o frete grátis. Eu vou te ensinar como é que você faz para ter esse benefício. Então, agora eu vou para a tela do meu computador, te mostrar tudo, como funciona o passo a passo detalhado para você. Então, vem comigo porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Aliexpress, beleza? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você faz para sempre ter acesso ao frete grátis. Não importa o produto que você queira comprar, você vai ter acesso ao frete grátis. Então, você não vai estar pagando o frete. E para fazer isso, pessoal, existem duas maneiras que eu recomendo que você faça. A primeira maneira é que se você está usando o Aliexpress, tanto no seu celular, no seu smartphone, quanto no computador, ou no seu notebook, você pode acessar o site da Aliexpress, o aplicativo. Eu estou logado aqui. E eu vou fazer o que, pessoal? A primeira opção que é meio simples, que não é tão avançado. Logo, eu vou te mostrar outra maneira que você faz para ter acesso ao frete grátis. Mas a primeira maneira que você faz para ter acesso ao frete grátis é você vir acessar o site, o aplicativo. E você clica em frete grátis. O seu aplicativo vai estar bem grande ali, frete grátis. Clique em cima. E olha só, pessoal, clicando em frete grátis, a Aliexpress vai me dar aqui produtos em destaque. Todos esses produtos estão com frete grátis. E você pode escolher de acordo com a categoria deles, ok? Aqui, ó, eletrodomésticos, bolsas e balas, computadores e redes do Brasil, ferramentas, casa e jardim. Ó, telefonia e comunicação aqui, celular, smartphones, iPhones e tudo mais. E geralmente, pessoal, nessa aba aqui de frete grátis, os produtos estão mais baratos. Eles selecionam os melhores vendedores, os melhores produtos, os preços mais em conta. E além do mais, com o frete grátis, tá? Olha, todos esses produtos aqui, ó. Ó, esses smartwatches de 20, 17 reais, pessoal. Tá muito barato. 17 reais, um smartwatch. Então, aqui, ó, tem várias coisas, pessoal. Vários produtos, você pode escolher a categoria. Supremo, você queira aqui, ó. Telefonia. Olha. É, smartphones aqui, olha. Xiaomi. Poco X3. Celular muito top. 1.300 reais. Aqui no Brasil, deve estar uns 3K, mano. Uns 2 mil e pouco, esse... Esse celular aqui. Tudo com frete grátis. Então, essa é a primeira opção que eu te dou, pessoal. Pra você ter acesso ao frete grátis para sempre, tá? Aqui, da AliExpress. Outra maneira, pessoal, que você faz pra ter acesso ao frete grátis e não pagar o frete no seu produto, no seu pacote, na sua encomenda. É você escolher o que você quer comprar. Ah, eu, Alex, quero comprar na AliExpress um... O iPhone 7 Plus. Ah, eu, Alex, eu quero comprar na AliExpress um iPhone 7. O iPhone 7 Plus, por exemplo, tá? Então, eu vou aqui, pessoal. Vou colocar aqui, iPhone 7 Plus. Você vai, de acordo com o produto, você vai conseguir frete grátis. Todo produto que você quer comprar, pessoal, você vai ter o frete grátis. Então, eu vou botar aqui, ó. Super, você quer comprar um iPhone 7 Plus. Vou pesquisar. Ok? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Tá vendo que tem essa abinha aqui, olha? Frete grátis. Clica aqui em cima que a AliExpress vai me disponibilizar apenas produtos iPhones com frete grátis. Eu vou clicar aqui em cima. No aplicativo tem a mesma coisa. E olha só, pessoal. Vários produtos, tudo frete grátis. iPhone 7 Plus, frete grátis aqui abaixo. Tá vendo? Ó, frete grátis. Vou clicar em cima. Ok? Olha só. Produto com frete grátis. 900 reais um iPhone 7 Plus. Beleza? Tá muito barato. Suponhão, pessoal, que queira comprar um Xiaomi... O Xiaomi Redmi Note 9. Suponhão. 9S, vou ver se tem. Xiaomi Redmi Note 9S. Vou pesquisar, é o outro smartphone da Xiaomi. Vou aqui, clico novamente em frete grátis. E olha só, pessoal. Já disponibilizou vários smartphones com frete grátis para comprar. Beleza? Então, tá muito fácil, pessoal, você ter o frete grátis da AliExpress. É só você fazer a pesquisa de acordo com a categoria. Selecionar frete grátis. Ou você vai, acessa na aba inicial, aqui, a disponibilidade de frete grátis. Selecionar, selecionar a categoria aqui, que você vai ter vários produtos, melhores preços, melhores ofertas com o frete grátis. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, pessoal, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso vai estar me ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, dá o like, pessoal. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.